Olá, desculpa tomar o seu tempo, mas você já conhece o livro Proibido das Simpatias? O verdadeiro manual que te ajudará a atrair emprego e dinheiro para sua carteira nas primeiras 24 horas que aplicar simpatias e métodos contidos no e-book. Corre no link da descrição, porque o e-book está praticamente de graça, por tempo limitado, podendo desaparecer a qualquer momento. Mestre José, em suas novas previsões, revelou uma tragédia, uma fábrica do Brasil que fará muitas vítimas, infelizmente. Vou rodar o vídeo. Antes, o canal do Mestre José está aí na descrição, pode rodar o vídeo. Vocês, estamos chegando com a nossa live, e claro, você é o nosso convidado especial, galera. Chega chegando, chega curtindo, chega comentando e compartilhando aí a nossa live. Chega chegando, chega curtindo e compartilhando a nossa live. Mestre José chegando aqui para trazer até você a oração da noite das 18 horas e nossa próxima live, que é a live Mafê. É a live Mafê, às 21 horas. Então, vocês são os nossos convidados especiais. Meus amigos e minhas amigas, chega chegando, chega curtindo, comentando e compartilhando aí a nossa live. Chega chegando, chega curtindo, comentando e compartilhando aí a nossa live, galerinha. Curte, comenta e compartilhe aí, porque você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você católico, você espírita, você evangélico, você livre pensador. Você viverá o extraordinário de Deus na sua vida. Vou trazer aqui também revelações bombásticas para vocês. Vou trazer aqui revelações bombásticas para você. Aperta no like aí, escreve aí sete vezes, Deus seja louvado. Aperta no like, escreve aí sete vezes, Deus seja louvado. Você tem fé para isso? Tem coragem para isso? Escreve aí sete vezes, Deus seja louvado. Muito obrigado a todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigado a todos os inscritos, amigos e amigas, inscritos aqui no nosso canal do YouTube. Também vou falar para você da abertura do Portal 7, que será a partir da meia-noite. A abertura do Portal 7, tá? O grande dia, 7 do sete, o portal se abrirá. O portal se abrirá. O portal se abrirá. Então, chega chegando, chega curtindo. Eu quero orar a Deus por você que está apertando nesse like. Se tem alguém aqui que vai ser abençoado nesta live, é você que está apertando no joinha. Nosso Deus e nosso Pai. Deus de nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, meu Deus, graças te dou neste momento, Pai. Graças te dou por estarmos presentes, por estarmos reunidos em oração. O Senhor é o Deus que tudo vê, o Senhor é o Deus que tudo pode, o Senhor é o Deus que tudo sabe. E neste momento, ó Pai, unimos a nossa fé. Unimos a nossa fé. Em oração, meu Deus. Deus, para pedir, para pedir, meu Deus, alcança esta pessoa, católico, espírita, evangélico, livre pensador. Alcança esta pessoa, de perto, de longe. Esta pessoa, meu Deus, que nos assiste. Deus, nós oramos agora. Pedimos agora, a bênção do Senhor. A bênção do cair da noite, Pai. Do chegar da noite. Estamos a três minutos da noite. Três minutos da noite. Nós determinamos que aqueles que estão conosco sejam abençoados, impactados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Salmo 91, venha proteger este homem, esta mulher, que nos assiste. Venha proteger, meu Pai, pelo teu poder, pelo teu Espírito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja bem, eu estava aqui trabalhando, eu estava aqui trabalhando, e foi me revelado um acidente numa empresa. Foi me revelar um acidente numa empresa. Não foi me revelado um acidente, mas é no Brasil. Isso vai acontecer até o mês de agosto. Até o mês de agosto isso vai acontecer. E eu vejo muitas perdas de vida. Tipo a explosão, tipo um incêndio gigantesco. Tipo uma explosão, um incêndio gigantesco. E eu vejo muitas perdas. Eu vejo muitas perdas. Com muitas perdas, com muitos danos. Não é danos só. Não é danos só. Material. É danos de vida. É perdas de vida. Vamos orar a Deus. Eu quero errar muito. Quero muito que isso não aconteça. Porque são pais de família. São mães de famílias. São mães de filhos. Que vão perder, que podem vir perder a vida. Com essa tragédia. Que podem perder a vida com essa tragédia. Então, eu vou mostrar aqui nas minhas cartas de tarot. Vou mostrar aqui. Cortei aqui. Já peguei. Tá vendo? Tá vendo? A gente vê perdas de vida. Uma empresa muito rica. Um lugar muito rico. Muito rico. Boa noite a todos que estão chegando. Não vou me demorar aqui. Que a live principal É as nove da noite. Vocês sabem. Ora, o perigo é grande. É iminente. Que Deus proteja. Abraço ao pessoal aí de Fortaleza. É o Reginaldo, né? De Fortaleza. Um abraço, irmão. Deixa o like aí, Brasil. Deixa o like aí. Ó. Marcos Felipe, um abraço. Painá, Carolina, um abraço. Com muitas perdas, viu? Com muitas perdas. O Brasil vai chorar. Os principais jornais vão noticiar. Mas vocês vão lembrar Deste momento aqui. Vocês vão lembrar Desta previsão. Vocês vão lembrar Desta previsão. Uma fábrica grande. Uma empresa grande. Onde trabalha muita gente. Muita gente. Vai haver tipo Um incêndio, uma explosão. Um grande número de pessoas Vão perder as vidas. Muita gente ferida. Muita gente ferida. Eu olhando para vocês aqui. Eu vejo pessoas carbonizadas. Eu vejo pessoas carbonizadas. Que sirva de alerta. Compartilhe este vídeo. Manda esta live para frente. Ok? Nove da noite. Estamos juntos. Na próxima live. Deus abençoe você. Deus abençoe Sua família. Bom amigos. Opina aí nos comentários. Deixa seu like. Inscreva-se no canal. Compartilhe este vídeo Nas redes sociais. E até a próxima. Tchau, tchau. Fala pessoal. Antes de terminar este vídeo Eu tenho um recadinho para você. O amado e muito conhecido Vidente Rodrigo Tudor Que é conhecido aí como Guru das Celebridades. Ele está atualizando constantemente O seu canal do YouTube Suas mídias sociais Com novas previsões Dicas e ensinamentos. O canal dele Estará no primeiro link Da descrição E o WhatsApp Também do Rodrigo Tudor Estará aparecendo aí na tela Caso você queira se consultar Com um dos maiores videntes Do Brasil Um vidente que faz previsões Há mais de 25 anos E tem uma grande credibilidade Entre o mundo das celebridades Então não perca tempo Faça sua consulta Ou então Passe no canal dele Que está no primeiro link Da descrição E deixe um comentário Para incentivar o Rodrigo Tudor A continuar trazendo Cada vez mais Vídeos de qualidade Porque credibilidade E muito ensinamento São um dos lemas De Rodrigo Tudor Um abraço E até a próxima Você já conhece o vidente Pedro Baldança O jovem vidente Já acertou Várias previsões No link da descrição Está o seu canal No YouTube Inscreva-se lá Que é importante E você também pode Chamar no DDD 21 97906-4248 Para fazer uma consulta Com o jovem vidente Até mais Até mais E aí